Agentes preparados para mais uma missão. Garantir a ordem e tranquilidade públicas durante a 4ª edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola é o objetivo. Os homens da Farda Azul vão trabalhar dia e noite em baixa visibilidade e contam ainda com o apoio do SISP. O evento acontece de 10 a 13 do mês em curso e para isso mais de mil efetivos estão mobilizados. Atividades que vão trazer mais de 20 mil pessoas aqui ao município de Lubano. Como tal, isso exige de nós uma atenção especial, não só para garantir a segurança dos eventos, mas fundamentalmente para garantir a segurança de todos aqueles que, direto ou indiretamente, vão participar destas atividades. Para o Comandante Provincial, as forças policiais estão em prontidão e orientadas a garantir a segurança de todas as atividades envolvidas direta e indiretamente neste evento. Fazer uma segurança exemplar. Nós não escondemos a intenção de fazer da segurança aqui na província da Uira um exemplo e também um contributo para o desenvolvimento da província. Da segurança para a saúde, as unidades sanitárias de referência na cidade de Lubango têm criadas as condições para garantir a assistência médica e medicamentosa adequada durante o evento. Temos neste momento as unidades abastecidas e contamos ainda com outro reforço em termos de medicamento a partir do Secoma. Para isso, as unidades tiveram que ser reforçadas com meios e técnicos de saúde. Beneficiaram de novos equipamentos médicos enviados pelo Ministério da Saúde. Estamos a falar de novas camas, estamos a falar de bancos de sangue, estamos a falar de monitores multiparámetros, estamos a falar de biombos e outros equipamentos médicos que darão a melhor assistência a nível de estudos primários nessas unidades e acreditamos nós que não vai faltar capacidade para respondermos a este desafio. Polícia e Saúde na Uila garantem ter as condições criadas para darem resposta a qualquer situação durante a quarta edição da Feira dos Municípios e Cidades de Angola.